Quality Cartuchos, aqui você vai encontrar a qualidade e o atendimento que você está procurando. E ainda, aqui é o ponto de encontro dos estudantes, onde você faz a sua impressão com preços muito bons. A impressão Xerox, né? Por apenas 80 centavos a colorida e a preta e branca por apenas 10 centavos. Agora, se você quer fazer um comodato de impressoras, também você vai fechar bom negócio. Você vai economizar muito até o final do seu mês e ainda vai sobrar dinheiro no seu bolso. Então venha e feche o negócio com a Quality Cartuchos. São dois endereços. Em Aracatuba, aqui na Baguaçu 597 e na Avenida dos Estudantes 2245 em São José do Rio Preto. Imagem não é nada. Impressão é tudo. Quad Cartuchos. Aproveita.